Oi gente, bom dia, estou aqui gravando um vídeo pequenininho aqui pessoal, quero dizer para vocês relação de peixe aqui, eu crio uns peixe aqui, uns tilapia, uns pacu, quero dizer para você que tem dúvida de que peixe você criar, tilapia dá mais resultado, pacu não cresce muito, e também vou ter que jogar um sal na água, temperar a água, o que acontece, estou com um tilapia aqui com um rabo do cabinho dela, está tudo machucado, tem que jogar um sal na água, vou mostrar ela para vocês aqui, quer ver? Vem cá para vocês aí, ainda não dá para ver elas ainda não, tá? O único que está fazendo para ver aqui é o surubim, espaculho, tilapia branca ali, mais ou menos, olha lá, está vendo essa mancha branca no cabo dela, ali é machucado, está vendo? Algum peixe está comendo, eu vou ter que pegar e jogar sal para cicatrizar, entendeu? Eu não achei sal grosso, o ideal mesmo gente, é o sal grosso, que é aquele sal sem iodo, sabe? Mas não tem, vou ter que se virar aquele sal de cozinha mesmo, olha aí, olha, esse é o surubim gente, olha aí, olha aí, ele é meio vergonhoso, não importa não, tá gente? Então galera, é isso aí, estão minhas carpinhas, tudo lá no fundo, tudo com vergonha, olha lá, ela vai passando ele de novo, olha, está vendo essa mancha branca lá, deixa eu ver, ela voltou, ela está aqui, olha aí gente, olha aí, está vendo essa manchinha branca aí, está machucado, olha, esse surubim aqui é o menorzinho, está vendo? Bonitão, mas está vendo meus espaculos não estão crescendo não, muito pouquinho, está vendo? Tem dois maiorzinhos aqui, mas lambari tem bastante, bastante lambari aqui, vamos lá, né galera? Olha aí pessoal, o que acontece? Eu desaseei a caixa, vamos procurar aqui, dois libis daqueles vermelhos, aí eu descobri que a tilápia, olha ela aí, a tilápia está machucada, olha, está vendo aí? Aqui os dois peixes mesmo, aí olha, está vendo? Aqui é ela, além do rabinho dela, olha, está vendo? Olha lá, aí o que acontece? Eu vou ter que jogar um salzinho aqui pessoal, é 1.400 litros de água, vou ter que jogar 1 quilo e 400 gramas de sal, né? O surubim está ali, opa, me assusta, quase morri aqui gente, susto, olha o tamanho desse, está bonitão, o surubim é outro, só cresce de tamanho gente, está grandão, mas não dá 200 gramas de carne, tá? Ali ó, para vocês irem, já está deitando, já porque a água está vazia, olha ali ó, está crescendo, também é por causa do espaço também, né? Tem peixe que ele não suporta espaço muito pequeno não. Então pessoal, eu descobri que, que o surubim comeu meus lebiches, então vou colocar mais água na caixa para encher, né? Vou tirar dessa daqui, para encher a outra, e vai render. Calma, já já explica, vou ligar a torneira ali ó. Gente, deixa o like, se inscreva no canal aí, vamos.